Música Vocês já repararam que isto para baixo tem que ser com cuidado Estou a esperar de dar uma bocaria Agora tenho frio Música É uma descida que a pessoa nem sequer consegue desfrutar Porque devido ao mau estado do piso um gajo vai sempre agarrado aos travões Acaba por durar mais tempo a descida mas Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então eu fiz o resto da caminhada até casa, fui buscar o carro e vim buscar o cão. Salvei o cão. Fui deixar o no canil. Estou numa noite lá na garagem com um cheirinho de flores com ração. É tanto lícito. São essas sacanas desses caçadores, pá, que usam os cães para caçar. Depois estão-se nas tintas, recuperam o cão ou não. O cão para eles é uma ferramenta só para se divertirem a caçar e não tem qualquer valor. Não estou a dizer que todos os caçadores são assim, não é? Temos muito chão.